Música 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 O que importa? Música 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 Antes de ir lá, озula em O outro lado Música 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 Boa! Seis! Tras pegadas, seis! Aê! Pra cá, pro meu lado, pro meu lado! Tras pra cá! Isso, agora atrás pra cá, pra esquerda, amigo, pra esquerda! Sobe, sobe, sobe! Boa! Sala pra perna do quarto! Revolta! Manda pra cá, pra cá, pra cá! Uma vez, aí você! Entra pra ele pra debaixo, entra com a mão direita, debaixo da perna dele! Entra com a mão direita, tá abraçando a perna dele e entra pra debaixo! Deixa meu dedo passar! Vira de quatro, vira de quatro! Vira de quatro! Vira de quatro! Olha lá, cara! Sobe, 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 sobe! Aê! Agora vou raspar a perna dele, legal? Vira de quatro. 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 Bora, bora, bora! Isso aí? Vamos lá! Bora, bora! Escola, escola! Aí, abraça a perna do rastal! Bora, bora, bora! Abaixo do feio! Bora, bora! Acorde, sacorde, sacorde! Bora, 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 ele tá marrando, bora Bora, bora, bora Escolha essa pegada na mão direita Bora, bora, bora A cara dele, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Escolha essa pegada na mão direita Escolha essa pegada Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora 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 E aí Vem vão, dá um G Vista a... vai rir Bora 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 Pega o quadrinho, pega as pegadas na manga Pega as duas mangas, pega as duas Pega as duas mangas Pega as duas mangas Pega as duas mangas, negão Agora abre e mete o quadrinho As duas mangas Pega 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 as duas mangas Abraça a fé 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 Abraça a fé